Próximo mês, os trabalhadores que têm contas inativas vão poder sacar parte do dinheiro do FGTS. Além dessa modalidade, também vai ser possível optar pelo saque aniversário. O superintendente da Caixa, na Paraíba, explica as diferenças. A gente tem que entender que tem duas novas modalidades de saques instituídas pela medida provisória. É o saque imediato, que é um saque que vai disponibilizar para todos os trabalhadores até R$ 500 por conta. Ou seja, se o trabalhador tiver mais de um vínculo no FGTS, ele vai ter multiplicado pela quantidade de vínculos, R$ 500 por conta, e tem o saque aniversário. Se ele fizer a opção, todo ano ele vai passar a ter direito a um saque, que pode ser dependendo do valor que ele tem de saldo na conta. Então, se ele tiver uma conta só e tiver até R$ 500, ele vai poder sacar todo ano, pelo aniversário, 50% da conta. Se é um trabalhador que tem mais de R$ 20 mil, que é o último valor da tabela, ele vai poder sacar 5%, mais de R$ 2.900 durante todos os anos, pelo aniversário. Então, se ele tiver um cornice de laitura que faz um saque, que é um saque, que é um saque, que é um saque. Então, se ele tiver um saque de saldo, ele vai poder sacar 5%, mais de R$ 2.900 por conta. Então, se ele tiver um saque de saldo na conta, ele vai ter um saque de saldo.